Pessoal, boa noite. Boa noite, doutor Felipe. Muito obrigada pela sua presença, de expor do seu tempo, de vir aqui falar conosco. Boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente. Hoje a live é especial, não estamos dentro do Conversando no Micromeio, que é um projeto que a gente tem, o divulgar conhecimentos científicos relacionados à microbiologia, que acontece todo mês, durante uma semana, e hoje não é, é uma live extra, por conta de um assunto muito importante, não que os outros não sejam, doutor Robson Leão, obrigada pela sua presença, João, enfim, boa noite para todos vocês que estão entrando aqui, enquanto eu vou falando aqui, dando alguns recados. Então, assim, o Conversando no Micromeio, não que não seja importante, os assuntos, claro que é, mas foi depois de um artigo que o doutor Felipe escreveu, e eu dei uma lida e falei, não, preciso convidar ele para vir ao Micromeio, e foi o que aconteceu, e o doutor Felipe gentilmente aceitou o convite de estar aqui conosco para falar desse grande desafio contemporâneo em saúde, que são as doenças pneumocócicas, resistência aos antibióticos e as vacinas disponíveis. Ele vai falar mais sobre o assunto com a gente. O professor e doutor Felipe é associado ao Departamento de Microbiologia e Paracetologia do Instituto Biomédico da UF, biólogo, mestre em bacteriologia clínica pela UERJ e doutor em Ciências e Microbiologia da UFRJ. Doutor Felipe, o canal é todo seu, a hora toda sua, e eu agradeço mais uma vez a sua presença e a todos que estão aqui conosco. Oi, Janaína, obrigado inicialmente aí pelo convite, a toda a equipe do Micromeio, é um prazer falar aqui com vocês, aproveitar essa oportunidade aqui para falar sobre um tema que eu trabalho e que particularmente eu gosto bastante. A gente conversou anteriormente sobre o que você conhece, muitas pessoas com quem eu trabalho, com quem eu já trabalhei, que se tornaram ao longo da minha vida acadêmica e grandes amigos, então, o professor Robson Leão, a professora Sueli Fracalanza, a doutora Sueli Fracalanza, enfim, então tem vários amigos aqui no chat, tem minha família aqui, se vocês virem aqui, piedade, como sobrenome, pode ter certeza que é familiar meu, então já vi aqui, minha tia aí, tia Ângela, obrigado tia, como a gente diz, tem alunos aí, ex-alunos. Como a gente diz no Micromeio, tem fã-clube, doutor Felipe tem fã-clube. Enfim, então é um prazer muito grande estar essa noite aqui com vocês, vou tentar não falar demais sobre o tema que é interessante para mim, que eu acho também de extrema relevância, então vou tentar ser um pouco sucinto, porque, enfim, se me deixar falando sobre esse tema, vou falar mais de hora. E se o pessoal que estiver assistindo tiver dúvida, a dúvida pode ser, enfim, a pergunta pode ser colocada aqui ao longo da apresentação, que aí eu vou tentando olhar se tem alguma pergunta e acho que fica mais dinâmico, todo o processo, tá bom? Isso, eu ia pedir para colocar a apresentação, então já está na tela. Bom, então como a Janaína já falou, hoje eu vou falar com vocês, vou conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema, que são as doenças pneumocócicas, focado principalmente na resistência aos antibióticos e nas vacinas que a gente tem atualmente disponíveis no mundo, mas puxando um pouco mais para a realidade brasileira, tá? Então meu nome é Felipe Pedade Gonçalves Neves e como a Janaína já apresentou, atualmente sou professor da UF, Universidade Federal Fluminense, no campus lá de Niterói, tá? Bom, então vamos lá. Então, começando aqui, para quem não conhece, as doenças pneumocócicas são causadas por uma bactéria que tem o nome Streptococcus pneumoniae e dentre as principais doenças pneumocócicas, o nome já dá aí um, enfim, um prenúncio, a pneumonia é a que se destaca, tá? Então, a pneumonia, no geral, não só aquela causada por Streptococcus pneumoniae, né, por essa bactéria, mas as pneumonias, né, são as pneumonias bacterianas, virais e até mesmo por outros agentes, são a principal causa de óbitos em crianças com idade inferior a 5 anos, tá? Isso no mundo inteiro. Só em 2019 foram mais de 740 mil mortes no mundo, tá? Sendo que 14% dessas mais de 700 mil mortes foram em crianças menores de 5 anos e 22% na faixa etária de 1 a 5 anos, né? Então, a gente consegue observar que tem um grande impacto nessa faixa etária, nesse extremo de idade, né? Então, crianças jovens, sobretudo aquelas com menos de 5 anos, tá? E dentre todos os agentes, né, de pneumonia, o Streptococcus pneumoniae, né, conhecido como pneumococcus, ele é o principal agente bacteriano de pneumonia adquirida na comunidade. Então, talvez nem todos que estejam assistindo sejam da área, o que seria pneumonia adquirida na comunidade? É aquele quadro de pneumonia que o indivíduo, né, tem, desenvolve fora do ambiente hospitalar, porque infecções hospitalares são muito comuns, mas doenças infecciosas fora do ambiente hospitalar também são comuns. Então, quando essa pneumonia não está associada, né, a um quadro de internação hospitalar, o principal agente bacteriano é Streptococcus pneumoniae, tá? O Streptococcus pneumoniae só perde para alguns vírus, né, como agente de pneumonia, e a gente hoje em dia pode destacar aí, né, o vírus que causa a COVID-19 como principal agente de pneumonia, mas a gente também pode colocar outros agentes como o influenza, né, o vírus da gripe, que também é importante agente de pneumonia, assim como alguns outros vírus, ok? Bom, além da pneumonia, que pode ou não ser uma doença invasiva, né, O pneumococo também causa, é capaz de causar meningite, e a meningite, por si só, já é uma doença invasiva. Então, o que seria uma doença invasiva? É uma doença que atravessa a membrana, atravessa a mucose, normalmente atinge ou chega num lugar que normalmente não tem microbiota, não tem a presença de microrganismos normalmente, né? Então, o pulmão, ele tem uma microbiota, embora em baixa concentração ele tem uma microbiota, e a pneumonia, ela pode ser invasiva se a bactéria sair do pulmão e cair na corrente sanguínea, ou não invasiva se a doença ficar restrita ali ao tecido pulmonar. Já a meningite, ela é uma doença invasiva, porque a bactéria precisa invadir o sistema nervoso central, que é onde ficam as meninges, as membranas que protegem ali o cérebro e a medula, né? Então, microrganismos que atingem, que chegam nas meninges, podem causar, então, a meningite. Então, a meningite é uma doença invasiva, e a meningite bacteriana, independente do agente causador, né? Se for bactéria, é, em geral, a forma mais grave de meningite. E o principal agente de meningite bacteriana no Brasil, atualmente, é também estreptococcus pneumoniae. Há pouco tempo, era o meningococcus, né? Na séria é meningitídeo, mas estreptococcus pneumoniae, hoje, já é o principal agente de meningite bacteriana no Brasil. É uma doença que tem uma fatalidade muito elevada, até 30% dos casos pode ir a óbito, né? E as sequelas são muito comuns, né? As sequelas após meningite bacteriana são muito mais comuns do que sequelas após meningites virais, por exemplo. Então, sequelas podem ser convulsões, surdez, dificuldade de aprendizado, enfim. Então, existem várias sequelas, e elas são mais comuns após a meningite bacteriana, tá? E a outra doença pneumocócica grave, que é invasiva também, é a bacteremia. Quando a bactéria, no caso, estreptococcus pneumoniae, atinge a corrente sanguínea e se multiplica e se espalha, pode se espalhar pelo organismo a partir da corrente sanguínea. Essa bacteremia, ela é frequentemente, opa, associada a sepsis, tem um erro de digitação aí, sepsis, que é um quadro inflamatório generalizado. Então, é uma doença que ela se torna mais grave ainda por conta dessa resposta inflamatória generalizada, frequentemente encontrada. Fatalidade também elevada, pode chegar a 20%, e em idosos, pode atingir até 60% dos casos. Pneumocóco também pode causar outras doenças mais brandas do que essas que eu falei anteriormente, como otite média aguda e sinusite, que são, de fato, as doenças pneumocócicas mais comuns, porém, de tratamento mais fácil, embora exija também o uso de antibióticos, tem um tratamento mais simples, normalmente não leva à internação, normalmente não tem uma evolução tão ruim, prognóstico ruim, mas pode levar a quadros mais sérios. De qualquer forma, otite média aguda e sinusite, e a conjuntivite em menor frequência, são outras doenças pneumocócicas comuns. Bom, eu mostrei ali anteriormente que pneumonia, e a pneumonia pneumocócica está incluída nesse bolo, é um problema para crianças jovens, com menos de 5 anos de idade, mas ela também é um problema global, ou seja, não só no Brasil, é também um problema para o mundo inteiro, em adultos. Porque a pneumonia pode causar um alto impacto em populações economicamente ativas, então você tem aí o impacto direto, pelo custo do tratamento desses indivíduos, o impacto indireto, porque aquele indivíduo que, enfim, está ativo, está no mercado de trabalho, ele vai deixar de trabalhar, ele vai deixar de produzir, então ele também gera uma perda econômica indireta. E tem também uma alta mortalidade em idosos, ou seja, os extremos, tanto crianças com menos de 5 anos, quanto aqueles indivíduos com mais de 65, 70 principalmente anos, eles acabam tendo uma mortalidade maior por doenças pneumocócicas. Então, aqui é um trabalho super interessante, com dados dos Estados Unidos de 2015, ou seja, uma época ainda pré-pandemia de Covid-19, mas um dado, um trabalho bem interessante, mostra o impacto econômico por ano de doenças que a gente chama de imunopreveníveis, ou seja, doenças para as quais a gente já tem vacinas disponíveis, e muitas vezes essas vacinas não chegam na população, seja por uma questão de política de governo, seja por uma questão econômica, porque muitas vezes a vacina é cara, sobretudo para países de baixa renda, ou renda média baixa, ou mais nos últimos anos, ou nas últimas décadas, pelo crescimento de um movimento antivacina que, enfim, não tem nenhum fundamento. De qualquer forma, a gente pode olhar nesse gráfico aqui, em azul, a gente consegue observar que esse impacto econômico anual é principalmente causado pelo vírus da gripe, a influenza, que gera uma carga econômica de 5,79 bilhões de dólares ao ano, carga anual, ou seja, já tem vacina para a gripe. Por que a gente não vacina todo mundo? Enfim, então são várias questões. E aí, beleza, vírus da gripe, aqui o influenza, é o principal. Em segundo lugar, também com uma larga vantagem sobre terceiro, quarto e quinto, a gente tem aqui as doenças pneumocócicas, com uma carga anual de 1,86 bilhões de dólares, sendo que das doenças pneumocócicas, vocês podem observar aqui que a pneumonia representa a maior carga econômica. outras doenças são aqui herpes zóster, o vírus varicela zóster, que causa aí a catapora, mas também pode levar a herpes zóster depois, o HPV, outro vírus, e o vírus da hepatite B. Ou seja, todas essas doenças a gente tem vacina, e se a gente conseguisse imunizar a grande parte da população com essas vacinas, a gente economizaria dinheiro. Por que a gente fala isso? Porque para convencer governos, por exemplo, a adotarem políticas públicas de vacinação, você tem que mostrar que há prejuízo se a população não se vacinar. Então, você tem um ganho quando você investe em vacinas. Bom, e falando um pouco na questão da resistência aos antibióticos, Então, tem um relato, um report do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, de 2019, esse report, que eles categorizaram o streptococcus pneumoniae como uma ameaça séria em termos de resistência a antimicrobianos. Por ano, nos Estados Unidos, a gente não tem dados muito precisos no Brasil, então a gente acaba usando dados disponíveis de forma global. Então, nos Estados Unidos, por ano, são mais de 2 milhões de casos de doenças pneumocócicas, com mais de 6 mil óbitos e um custo anual de mais de 4 bilhões de dólares. Sendo que 30%, ou seja, quase um terço das doenças pneumocócicas são causadas por bactérias, por streptococcus pneumoniae, que são resistentes a antibióticos. Por isso, que lá nos Estados Unidos, eles são considerados uma ameaça séria. E a pneumonia pneumocócica, somente a pneumonia, dentre todas as doenças pneumocócicas, leva a 150 mil hospitalizações de adultos, tirando as crianças. Lembrando, crianças são o principal alvo, mas adultos também são muito afetados. Então, são 150 mil hospitalizações anuais e 1,3 bilhão de dólares em custos médicos diretos, sem contar aqueles prejuízos indiretos, dia que não vai trabalhar, falta de produtividade, enfim. E em 2017, ou seja, dois anos antes desse relato aqui dos Estados Unidos, desse report aqui, a Organização Mundial da Saúde já tinha incluído streptococcus pneumoniae não suscetível à penicilina. Imagino que a maioria aqui já tem ouvido falar dessa droga, né? Penicilina, que é um dos antibióticos mais famosos, e que é utilizado para o tratamento das doenças pneumocócicas. Então, a Organização Mundial da Saúde já tinha incluído streptococcus pneumoniae não sensível, ou seja, não suscetível à penicilina, na lista de patógenos prioritários para os quais a pesquisa e desenvolvimento de novos antibióticos são urgentes. Então, ele está nessa lista. Então, o problema da resistência aos antibióticos já vem acontecendo há bastante tempo, não só em streptococcus pneumoniae. A gente pode falar aqui de bactérias associadas ao ambiente hospitalar, com, enfim, vários exemplos, streptococcus aureus, pseudomonas eruginosa, acinetobaco, mas também pode falar de patógenos comunitários, né? Ou seja, aqueles que têm importância também ou principalmente fora do ambiente hospitalar. Então, pneumococcus, a gente pode dizer também aqui o gonococcus, né? Na série a gonorreia, que é a bactéria que causa a gonorreia, também está na lista da OMS, também é uma ameaça importante em termos de resistência. Mas o nosso foco aqui hoje é o pneumococcus, né? Streptococcus pneumoniae. Então, vamos falar dele. Bom, eu já falei para vocês que existem vacinas disponíveis contra streptococcus pneumoniae. E essas vacinas disponíveis, algumas delas já são disponíveis há bastante tempo. O pneumococcus ainda é disponível, a vacina polissacarídica, e por que ele é 23 valente? É um açúcar, né? E o pneumococcus, né? Streptococcus pneumoniae, ele tem na sua superfície uma estrutura que a gente chama de cápsula. Essa cápsula que protege a bactéria, a bactéria fica dentro, fica debaixo dessa cápsula, ela é composta por diferentes açúcares, diferentes polissacarídeos. E são combinações diferentes de polissacarídeos que a gente, que faz com que a gente seja capaz de identificar mais de 100 sorotipos de streptococcus pneumoniae. Ou seja, é uma única bactéria, mas tem uma série de sorotipos. Hoje são mais de 100. E essa vacina, 23 valente, como o nome diz, ela é capaz de proteger contra 23 desses mais de 100 sorotipos. É a vacina mais abrangente que existe. Também, das vacinas disponíveis, é a vacina mais antiga. E é aquela que tem a menor imunogenicidade. É um termo técnico, mas que significa capacidade de induzir a produção de anticorpos. Então, uma vacina composta basicamente por açúcar, por polissacarídeo, ela não é uma vacina boa em induzir a formação de anticorpos. E, por isso, ela não pode ser dada para crianças com menos de 2 anos de idade, porque o sistema imunológico do indivíduo ainda está em formação. Então, é uma vacina abrangente que gera baixa imunidade e que só pode ser dada para crianças acima de 2 anos. E, abaixo de 2 anos, a mortalidade é muito elevada para doenças pneumocócicas. Então, essa vacina, embora esteja disponível, e ela é uma vacina importante hoje em dia no Brasil, ela não pode ser dada para criança com menos de 2 anos de vida. E aí, como é uma população muito afetada pelas doenças pneumocócicas, surgiram as vacinas pneumocócicas conjugadas. O que é uma vacina pneumocócica conjugada? Você pega uma proteína, que é um bom indutor, que tem uma imunogenicidade boa, ou seja, que é bom em induzir a produção de anticorpos, e você pega o açúcar da cápsula, o polissacarídeo da cápsula, e conjuga quimicamente a essa proteína. Então, cada cápsula que você vai incluir na vacina, você conjuga, você liga a essa proteína. Então, você transforma um antígeno polissacarídeo num antígeno bom indutor de anticorpos. Então, a primeira vacina conjugada contra o pneumocóco foi a vacina pneumocócica conjugada sete valente. Talvez alguns de vocês tenham tomado essa vacina quando criança. É uma vacina no Brasil que chegou em 2001, embora esteja disponível no mundo inteiro desde o ano 2000, mas inicialmente só em clínica privada. Então, se vocês têm filhos, netos, ou são mais jovens, talvez tenham ouvido falar lá atrás dessa vacina. Ela também era conhecida como Prevenar. Ela protege contra sete sorotipos, porém é uma vacina cara, porque cada açúcar de cápsula de pneumocóco que você conjuga quimicamente a uma proteína aumenta o custo da vacina. Então, aqui nessa primeira vacina conjugada eram sete sorotipos conjugados. Sete cápsulas diferentes, sete sorotipos conjugados. A grande vantagem das vacinas conjugadas, vacinas que têm como base proteínas, é que você pode administrar em crianças pequenas, a partir de dois meses de vida, você consegue administrar essas vacinas. Então, elas mudaram o panorama da vacinação, da prevenção de doenças pneumocócicas, enfim, para crianças pequenas. Eu estou vendo aqui que o João Maniani, perdoe se eu pronunciei seu sobrenome errado, ele perguntou aqui se tem alguma forma de fazer essa vacina a preço mais popular. é um tipo de tecnologia que não é barata. Essa tecnologia, de fato, não é barata. Então, como fazer uma tecnologia que não é barata se tornar, ter um preço mais popular? Então, o que você tem atualmente são algumas instituições, como, não sei se vocês já ouviram falar, da Bill e Melinda Gates Foundation, que é uma organização não governamental que tem muito dinheiro do Bill Gates, da sua esposa, então, o fundador da Microsoft. Ele apoia várias iniciativas em termos de prevenção de doenças infecciosas e uma delas é uma aliança chamada de GAVI, GAVI Alliance. Eu vou colocar aqui que... Eu acho que eu não consigo escrever aqui no chat. Agora, GAVI Alliance. Essa aliança GAVI, ela ajuda governos de países de renda baixa e média baixa a implementarem nos seus... Enfim, nos seus países vacinação gratuita contra uma série de doenças e a doença pneumocócica é uma delas, tá? Então, eu vou mostrar daqui a pouco um mapa, mapa mundo aqui, considerando todos os países que têm a vacina e vários desses países, sobretudo na Ásia e na África, tem isso. Isso, GAVI, The Vaccine Alliance. Essa mesmo, João. Vários desses países, eles implementaram vacinas pneumocócicas e outras vacinas também de graça para a população com financiamento dessa organização, tá? Então, a GAVI Alliance, ela tem dinheiro público de alguns governos de alguns países de renda alta e tem também de instituições privadas, ok? Então, é um esforço global na erradicação de uma série de doenças infecciosas e as doenças pneumocócicas, elas estão nessa lista, tá? Vou falar aqui de outra vacina que tem o objetivo de ter um custo menor, mas também tem um financiamento importante dessas instituições não governamentais, que é uma nova vacina 10-valente. Mas a primeira vacina 10-valente, né, que foi a pneumocócica, que é a pneumocócica 10, que vocês talvez já tenham lido ou ouvido falar no Programa Nacional de Imunizações Brasileiro, é a que a gente atualmente vacina todas as nossas crianças aqui de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo SUS. Então, a vacina 10-valente, ela surgiu por conta de uma questão que aconteceu após a introdução da vacina 7-valente. Por que a vacina 7-valente foi incluída se a gente tinha uma vacina anterior que era mais abrangente, que era a 23-valente? Eu falei isso porque a vacina 7-valente é conjugada, então a gente pode vacinar crianças pequenas. mas essa vacina 7-valente, ela protege contra menos sorotipos, né, e muitos sorotipos que causavam doença, eles não foram cobertos nessa vacina. Então, o que aconteceu? Um fenômeno chamado substituição de sorotipos. Então, as indústrias farmacêuticas começaram a correr atrás de vacinas conjugadas mais abrangentes para tentar conter a expansão de sorotipos não vacinais. Aí, daí surgiu a vacina 10-valente, vacina conjugada 10-valente, que tem o nome comercial de Sinflorix, e que o Brasil comprou a tecnologia e vacina gratuitamente toda criança a partir de dois meses de vida. Então, tem os sérios sorotipos presentes na Prevenar, mais os sorotipos 1, 5 e 7F, a gente pode vacinar crianças a partir de dois meses também. Bom, o Fábio colocou aqui uma pergunta, existe uma vigilância e uma vigilância efetiva no Brasil para verificar os sorotipos circulantes? Boa pergunta. Existe um um programa que faz doenças pneumocócicas invasivas na América Latina. No Brasil, isso é centralizado pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e nos estados, nos diferentes estados, os LACENs, eles recebem de qualquer hospital, público ou privado, ou pelo menos devem receber, amostras de doenças pneumocócicas invasivas, então, pneumonia associada à invasão da pleura, então você tem lá pneumonia invasiva quando a bactéria atinge o pulmão, ou quando da pneumonia a bactéria chega na corrente sanguínea, então também é pneumonia invasiva. Então, amostras desses dois casos são enviadas para os LACENs ou para Adolfo Lutz, amostras de meningite e amostras de bacterimia. Então, todas essas amostras invasivas, de doenças invasivas de pneumococco, são enviadas para os LACENs e os dados ou as amostras são enviadas para Adolfo Lutz para fazer esse levantamento. A gente tem um certo viés nessas análises porque cidades, municípios menores ou cidades mais distantes, estados mais distantes, às vezes, não conseguem fazer esse levantamento, até mesmo o Rio de Janeiro tem uma defundação dessas amostras e centralizar esses dados. Mas é, de todos os lugares, o que melhor representa o que acontece no Brasil em termos de doenças invasivas. Com relação aos sorotipos circulantes antes de causar doença, ou seja, aqueles que colonizam, são encontrados no trato respiratório superior, depois específicos, e aqui no Rio de Janeiro, principalmente em Niterói, que é a cidade em que eu trabalho, a gente faz periodicamente, sistematicamente, a cada quatro, cinco anos, um levantamento dos sorotipos circulantes na população, que são aqueles que vão ter a chance de causar doença. Eu vou mostrar depois alguns resultados sobre isso. bom, então, como eu falei, a primeira vacina conjugada, ela levou um fenômeno chamado de substituição de sorotipos, então as empresas, as indústrias farmacêuticas, começaram a fazer vacinas mais abrangentes. Então, em 2009, veio a 10 valente, a piromocócica 10, e em 2013, aquela primeira fabricante lá da Prevenar, ela fez um upgrade na vacina, e chamou a vacina agora de Prevenar 13, a 7 saiu de circulação, foi descontinuada, e a 13 substituiu a 7 valente. Então, todas essas vacinas conjugadas, elas têm como objetivo cobrir aqueles sorotipos emergentes, ou seja, aqueles sorotipos que emergiram após a implantação de uma vacina conjugada menos abrangente. E, depois de aí uma década sem lançar uma vacina nova contra o piromococco, o Serum Institute of India, então lá na Índia, tem um polo importante, o Serum Institute of India é um polo importante de produção de vacina para o mundo inteiro, inclusive o Brasil recebe outras vacinas que são fabricadas lá, produzidas lá, mas o Serum Institute of India, eles receberam um fomento da Gavi e da Bill & Melindas Foundation e outros governos também para produzirem uma vacina conjugada de custo mais baixo valente também, chamada de Pneumosil, a primeira é Sinflorix, essa é a Pneumosil, tem uma diferença, porque esses sorotipos são dois dos principais sorotipos que emergiram no mundo após a introdução da vacina Sete Valente. então uma vacina Sete Valente, porém mais recente e que cobre sorotipos emergentes importantes. Então essa vacina foi aprovada a partir de 2020 e 2021. E em 2021, duas novas vacinas mais abrangentes foram aprovadas. A VPC-15, Vaxnevance, é o nome comercial dela, e a VPC-20, não satisfeita com a Prevenar-7 e muito menos com a Prevenar-13, é a mesma empresa, ela desenvolveu agora a Prevenar-20, colocando 20 sorotipos na vacina. Então, aqui, está faltando isso, faltam sorotipos dessas vacinas, depois a gente comenta um pouco sobre esses sorotipos adicionais. Fato é que, hoje, a maior vacina conjugada disponível no mundo contra doenças pneumocócicas é a Prevenar-20, protege contra 20 sorotipos. Essa ainda não foi aprovada no Brasil, mas provavelmente está em processo de análise pela Anvisa, se a empresa ainda não entrou com o pedido, em breve vai entrar. A 15 Valente já foi aprovada aqui no Brasil e já está até sendo comercializada. Bom, então aqui, a gente tem um mapa de introdução global das vacinas pneumocócicas conjugadas. Vocês podem entrar nesse site aí, digitar no Google View Hub, que vocês vão encontrar esse site. Isso aqui é o mapa de outubro de 2023, então está relativamente recente, quatro, cinco meses atrás. Então, aqui a gente pode ver todos os países que implantaram em programas de governo as vacinas conjugadas contra o pneumocócico. Então, esse verde que é o predominante no mapa mundi é a vacina 13 Valente, a Prevenar 13. Esse azul aqui que tem no Brasil, em alguns outros países da América Latina, aqui Colômbia, aqui na África alguns países e na Ásia alguns outros países, raramente na Europa. Opa, já colocaram aqui, o pessoal é eficiente, já colocou aqui o link do View Hub. Lá vocês vão ver várias vacinas implementadas no mundo inteiro, inclusive as vacinas pneumocócicas. Então, a vacina 10 Valente que em termos de abrangência no mundo é a segunda, mas a Prevenar 13 ela só foi implantada na Índia e, se eu não me engano, em Bangladesh. Enfim, alguns outros países começaram com a 10 Valente e depois substituíram pela 13. Esse é o caso, por exemplo, da... Enfim, então temos vários casos aqui. Fato é que o Brasil é o país que implementou a vacina 10 Valente há mais tempo. Então, tudo que acontece aqui no Brasil, considerando as devidas proporções e as realidades diferentes nos mais diversos países aqui, a gente pode extrapolar com algum cuidado para os países que também têm uma renda baixa ou média baixa para saber o que vai acontecer, o que pode acontecer nesses outros países. Então, o Brasil é um importante caso de análise do impacto do uso universal da vacina 10 Valente. Então, só para mostrar o que a gente tem disponível atualmente aqui no Brasil, a gente tem a vacina 10 Valente desde 2010, gratuita pelo SUS para todas as crianças a partir de dois meses de vida. Hoje são duas doses aos dois meses, aos quatro meses e um reforço aos 12 meses de vida. a gente tem a Prevenar 13 que substituiu a Prevenar original em clínicas privadas de imunização e essa Prevenar 13 ela entrou no SUS gratuitamente em 2019 após anos de processo somente para indivíduos acima de cinco anos considerado de maior risco para desenvolver doença pneumocócica e aqui incluo pacientes vivendo com HIV ou AIDS, indivíduos que foram submetidos a transplante de medula óssea, ou de órgãos sólidos e pacientes oncológicos também, pacientes com câncer. Então esses três grupos de indivíduos eles podem receber a vacina Prevenar 13 gratuita pelo SUS após cinco anos. Existem alguns outros processos de outros indivíduos que têm maior risco que podem também receber mas aí são casos mais específicos. Em 2023 a vacina 15 valente a vaccine advance ela foi aprovada e está disponível apenas na rede privada. O que é importante destacar aqui é que até algum tempo atrás vou dizer até pouco tempo atrás mesmo a vacinação ela só era possível em vacinação na rede privada ela normalmente era possível somente em clínicas privadas de imunização mas hoje em dia farmácias drogarias grandes redes principalmente elas aplicam vacina também. então se vocês colocarem aí no Google também cuidado com a fonte mas usem o Google com parcimônia vocês vão encontrar várias dessas vacinas disponíveis em grandes redes de farmácias e aí vocês conseguem ver o preço eu por exemplo consultei hoje à tarde para ver o preço da Prevenar 13 e da 15 valente a Prevenar 13 a dose está R$240 numa das redes de farmácia que eu vi e a 15 está R$340 R$100 de diferença por dois sorotipos adicionais vale a pena? não vale a pena? depois eu vou mostrar alguns dados e aí vocês decidem se vale ou não tá? bom e é difícil a gente ter dados consolidados no Brasil em termos de incidência de uma série de doenças principalmente a pneumonia que não é uma doença de notificação compulsória como a meningite é não é de notificação obrigatória então os dados de incidência de pneumonia no Brasil eles são difíceis de serem obtidos mas tem esse trabalho aqui legal de 2017 que você pode ir lá no morbidade hospitalar do SUS e você tem um levantamento razoável do número de internações por pneumonia no Brasil tá? então aqui o que a gente observa ao longo de duas décadas e meia de 1990 a 2015 é uma queda na mortalidade de pneumonia sobretudo essa linha contínua aqui mais escura representa a faixa etária de indivíduos com menos de 5 anos de idade isso vem caindo desde 1990 tá? então aqui mortalidade por 100 mil habitantes ok? então aqui em torno de 50 mil casos 150 mil mortes por 100 mil habitantes ainda um índice muito elevado mas vem caindo gradativamente ou pelo menos vinha caindo tá? difícil a gente ter muitos dados muito precisos por outro lado né? ó na faixa etária mais elevada acima de 70 anos essa linha mais clara aqui que a mortalidade ela é extremamente alta né? a mortalidade se elevava né? porque a expectativa de vida foi aumentando então a gente sabe que com a idade o nosso sistema imunológico ele vai tendo mais dificuldade pra combater doenças infecciosas então nessa faixa etária a mortalidade ela tem aumentado então a vacina precisa chegar também nessa faixa etária e atualmente a vacina ela só é obrigatória pra criança tá? é no Brasil o que a gente tem de dado mais recente né? enfim eu consultei no fim do ano passado fim de outubro de 2023 é que por ano são mais de 600 mil hospitalizações por pneumonia aqui no Brasil sem dizer qual é o agente ou quais são os agentes então fica difícil a gente saber quais são esses agentes de hospitalização aqui por pneumonia né? mas a gente sabe que dentre os agentes os vírus são os principais e dentre as bactérias estreptococcus pneumonia é disparado isso aí independente da região o principal agente de pneumonia tá? Robson tá perguntando aqui se houve impacto do negacionismo na vacinação contra as doenças pneumocócicas com certeza tá? não só contra doenças pneumocócicas mas contra uma série de outras doenças aí a gente pode falar de doenças virais aí o sarampo né? o Brasil em 2016 ele tinha ganhado lá o selo da OMS de erradicação né? de sarampo e perdeu pouco tempo depois tá prestes a ganhar novamente né? mas a gente precisa aumentar a nossa cobertura vacinal pra todas as vacinas está muito baixa tá? isso existe obviamente uma série de fatores mas muita gente ah são casos indivíduos que vieram de outros países que migraram pro Brasil tudo bem mas se a gente tivesse com nossa cobertura elevada as pessoas aqui não pegariam sarampo por que que pegaram? porque nossa cobertura vacinal caiu doutor Felipe já eu o senhor tá me ouvindo? Oi pode falar o senhor tá me ouvindo? então desde o início da apresentação me incomodou bastante essa questão da gente não ter os dados né? o Brasil não tem os dados tá me ouvindo? desde o início da apresentação a gente tem tá falhando um pouquinho mas sobre a dificuldade tá melhor? sobre a dificuldade dos dados do Brasil em relação aos resultados de de esteptococus pneumônico pra gente ver inclusive o Fábio também perguntou sobre isso e em relação hoje a gente vive né? com uma questão de inovação né? de pesquisa de se fala de tudo isso e a gente tem centros de diagnósticos muito grande onde tem muitos dados de resultados de exame né? eu falo isso porque eu trabalhei em diagnóstico e a gente tem essa essa possibilidade de de passar talvez pros pesquisadores essa o que que falta nessa comunicação o que que o senhor diria assim pra quem tá assistindo a gente que queira né? doar a amostra de pneumococo pro pesquisador né? fazer um trabalho pra verificar e ajudar contribuir nessa pesquisa né? e eu queria fazer um só parêntese né? de falar que a Carla gente quem tá assistindo a gente a doutora Carla tá aqui entrou conosco eu já falei de você Carla pro doutor Felipe e vou apresentar a Carla pra todos a Carla é chefe do departamento do NCQS de bactérias e arqueias aí depois ela fala um pouquinho com a gente se apresenta melhor pra gente tá bom Carla? tudo certo? obrigada pela sua participação é prazer Carla prazer é meu boa noite boa noite eu trabalho lá na Fiocruz junto com a Janaína é na verdade eu sou chefe do setor né? e é o setor de bactérias e arqueias legal maravilha é eu falei que ia falar pouco né? não consigo falar pouco se me deixar eu vou falando eu continuo aqui? sim sim eu queria que o senhor comentasse um pouquinho se quiser deixar pra comentar no final não tem problema não pode comentar no final sobre essa questão precisamos né? eu acho que melhorar isso né? já que a gente tem vacina a gente tem né? questões que a gente pode melhorar em respostas a gente tem bons pesquisadores por favor o que eu acho que falta é uma coordenação melhor uma comunicação melhor entre os diferentes níveis isso pensando em termos de unidade da federação em termos de Brasil independente de governo sai governo entra governo né? a gente precisa ter um sistema confiável de recebimento de dados de envio de amostras as dificuldades a gente sabe que são muitas sobretudo pra municípios mais remotos mas não é possível que em 2024 a gente não tenha ainda um sistema funcional de recebimento né? sistemático uma padronização em tudo isso a gente sabe que se a gente tem os dados de qualidade a gente consegue implantar medidas né? públicas enfim políticas públicas muito mais efetivas a gente consegue alocar os recursos públicos de maneira muito mais eficiente então o que muita gente acha que é um um custo na verdade se a gente consegue fazer esse levantamento a gente traça um perfil do enfim do que acontece no Brasil e o Brasil tem tantas realidades diferentes que às vezes o que acontece aqui no sudeste nem se reproduz em outro município do próprio sudeste que dirá no norte nordeste enfim sul centro-oeste então assim a gente tem muitos dados principalmente de grandes cidades né? só que esses dados eles podem ter vieses também né? porque a gente pode não estar pegando o que está acontecendo em outros municípios de menor acesso de menor circulação de pessoas às vezes então o o Jailto até me perguntou aqui se seria importante o Ministério da Saúde substituir a 10 valente pela 13 eu até emendo as duas respostas com os dados que a gente tem hoje a minha resposta é sim né? agora a gente tem dados suficientes robustos suficientes para dizer o que acontece aqui nas principais nos principais cidades que mandam as amostras e a gente pode analisar a gente pode dizer o que acontece aqui também acontece em locais mais remotos difícil saber né? então sem um levantamento de dados robusto implantar ou atualizar uma política pública dessa relevância dessa importância é difícil tá? então os lacens eles precisam ser mais bem equipados né? muitos são outros talvez não eu não conheço todos os estados não tenho contato de lacens em praticamente nenhum estado né? eu sei que em São Paulo funciona muito bem lá coordenado pelo Instituto Adolfo Lutz não é nem o LACEN lá é o Adolfo Lutz né? aqui no Rio eu sei que também tem recebido as amostras né? tem caracterizado e às vezes enviado ou talvez sempre enviado lá para o LACEN para o Adolfo Lutz mas enfim isso precisa ser rotineiro isso precisa ser sistemático não só para as grandes capitais para as grandes cidades e sim para o país inteiro tá? bom? Obrigada vou dar vou dar a sequência aqui tentar ser um pouco mais sucinto para a gente poder concluir ali a tempo tem só 10 minutos e professor Jailton obrigada pela presença o Jailton já esteve aqui conosco dando uma palestra sendo moderador muito obrigada pela presença é falhou aqui para mim Jailton eu acabei respondendo a pergunta dele mas eu não sei o que você falou não ouvi o que você falou ele já foi nosso palestrante já esteve aqui conosco é um professor também sim ele foi meu pós-doc é conheço o Jailton Jailton é um grande amigo e um ótimo pesquisador ele é fantástico pena que não está lá mais com a gente mas ele é fantástico é Jailton volta a porta está sempre aberta fazendo lobby essa hora da noite enfim eu falei até que a pneumonia não é de notificação compulsória no Brasil mas a meningite é então os dados de meningite que a gente tem aqui no Brasil eles são bem mais robustos tá e o que a gente observa no Brasil é uma queda nos casos de meningite principalmente ali de 2009 enfim é uma queda acentuada é constante nos casos de meningite do Brasil e em 2010 foi quando entrou no SUS entraram no SUS duas vacinas importantes contra duas bactérias que causam várias doenças principalmente meningite ou inclusive meningite é a vacina pneumocócica 10 valente contra o pneumocópico e a vacina meningocócica C que protege contra o sorogrupo C de naisséria meningitide que era a principal bactéria causadora de meningite até então hoje não é mais pneumococco hoje é o principal agente de meningite bacteriana tá e no SUS pra falar da importância das vacinas a gente tem várias vacinas que protegem contra meningite bacteriana desculpa Brasil ficou com Z aqui que era um slide em inglês e eu não tirei o Brasil com Z tá é o Brasil tem várias vacinas no SUS disponível disponíveis gratuitamente que vão proteger contra meningite tá então a BCG que é a primeira vacina que a gente toma lá quando nasce que protege contra tuberculose protege basicamente contra as formas mais graves de tuberculose e uma das formas mais graves de tuberculose é a meningite tuberculosa ou tuberculose meningia enfim a pentavalente que tem lá na sua composição a DTP difteria tetano hipertussis né coquilus hemófilos influência do sorotipo B né e hepatite B que aí nesse caso aqui é uma doença viral a pneumocócica 10 a pneumocócica 23 valente também disponível para indivíduos de alto risco em certos casos a prevenar 13 também para indivíduos de alto risco a meningo C disponível gratuitamente para todas as crianças a partir de 3 meses de vida e a meningo tetravalente a CWY que é disponível ficou disponível mais recentemente para adolescentes ali se eu não me engano 11, 12 anos né contra vários sorogrupos de meningocócica tá mas olha o que acontece com a cobertura vacinal no Brasil isso já vem acontecendo nos últimos anos e foi acentuado pela pandemia olha como é que está aqui a cobertura vacinal contra meningite tá 2021 era 57% 2022 né 60% e ali em outubro de 2023 setembro outubro de 2023 estava em 30% né é óbvio que as doenças elas vão deixar de ser controladas doenças mais controladas vão deixar de ser controladas e outras que poderiam ser melhor controladas mas bem controladas não são tá é e aí olhando especificamente para meningite pneumocócica que a gente consegue ter um panorama importante olha só teve uma queda inicial né num primeiro momento né e aí depois ó aqui durante a pandemia de covid-19 nos principais anos né a covid não acabou a pandemia não existe mais né segundo a OMS mas a covid continua né olha só 2020 2021 uma queda as pessoas deixaram de ter muito contato próximo as crianças deixaram de ir para a escola creche obviamente isso diminuiu o número de casos de meningite pneumocócica e de outras meningites também mas depois ó voltou a patamares semelhantes ao período pré-pandêmico né então cobertura vem caindo é um dos fatores importantes mas o principal em termos de doenças pneumocócicas é o fenômeno de substituição de sorotipos tá então é olha o que aconteceu aconteceu com a prevalência de sorotipos numa revisão que a gente fez de literatura aqui no nosso grupo né avaliando trabalhos de 2000 a 2019 dados brasileiros é aqui a gente vê nesse gráfico os sorotipos cuja prevalência diminuiu né em mais de 50% no período aqui pré é no período após a introdução precoce da vacina desvalente e num período tardio aqui após a introdução da vacina desvalente todos esses sorotipos aqui nesse gráfico que incluem 14 18C 19F 23F 6B e 9V caíram e também caiu aqui esse azul claro ele caiu que é o sorotipo 6A que não é um sorotipo presente na vacina desvalente mas ele tem uma proteção o sorotipo 6B que tá na vacina desvalente ele tem uma proteção cruzada uma proteção boa contra o 6A pra doença invasiva então ele acabou sendo eliminado ou não eliminado mas a frequência dele diminuiu tá por outro lado com a questão do fenômeno substituição de sorotipos olha os sorotipos que emergiram após a introdução da vacina desvalente tô dizendo que a vacina desvalente é ruim não pelo contrário o número de casos de doenças pneumocócicas principalmente pneumonia caiu bastante mas não caiu tudo que poderia cair porque outros sorotipos acabaram emergindo então os que mais emergiram estão destacados aqui em verde o 19A em laranja o sorotipo 3 em azul claro o sorotipo 6C tá todos esses três sorotipos eles são protegidos pela vacina 13 valente pela Prevenar 13 e se a gente considerar a vacina 15 valente que foi aprovada ano passado aqui no Brasil e já tá disponível na rede privada a gente pode colocar o sorotipo 22F aí que tá aqui em roxo ele era o menos frequente continua desses aqui sendo menos frequente mas ele teve um aumento considerável em frequência então a vacina 15 valente ela protegeria contra esses quatro sorotipos o 6C ele não tá na vacina 13 valente nem na 15 mas a vacina 13 e a 15 tem o 6A que protege cruzadamente tem uma proteção cruzada contra o sorotipo 6C tá eu tô vendo algumas perguntas aqui depois eu respondo só vou acelerar aqui pra terminar a apresentação e depois a gente fica conversando se tiver tempo tá então a gente faz um trabalho lá sistemático em Niterói pra avaliar os sorotipos circulantes colonizando crianças né o que é colonizando né presentes aqui no trato respiratório superior né atrás do nariz aqui nas farinhas quem fez exame de covid-19 sabe como é a pesquisa pra saber se tava ou não infectado pelo vírus né essa pesquisa a gente faz lá em Niterói há bastante tempo não pra pesquisar a presença do SARS-CoV-2 que surgiu aí nos últimos anos mas a forma de pesquisar colonização pneumocócica é também na nasofaringe lá em crianças normalmente e é exatamente a mesma forma o SUAB né aquele cotonetezinho vai lá atrás parece que vai na base do cérebro né enfim é exatamente a mesma forma de coleta então o que a gente observou que o principal sorotipo associado à colonização é o sorotipo 6C tá a gente tá vendo aqui a primeira barrinha aqui em amarelo tá e as vacinas atualmente né as mais recentes disponíveis a pneumozil ela protegeria contra 21% desses sorotipos que a gente encontrou aqui circulando nas crianças de Niterói em 2019 a Prevenar 13 protegeria contra 24% a 15 valente contra 25% e a mais abrangente de todas protegeria ali um pouco menos da metade né dos sorotipos circulantes lembrando a gente aqui tá falando de colonização não de doença ou seja eliminaria esses sorotipos que estavam em circulação tá esse projeto Sereva 2 que eu falei anteriormente né o sistema regional de vigilância né no ano base 2019 que é o mais recente que a gente tem foi lançado no ano passado deve estar pra lançar o de 2020 agora mostra aqui os sorotipos mais frequentes associados a doenças invasivas o sorotipo 3 o sorotipo 19A destacado aqui e o sorotipo 6C se vocês observarem aqui o total de amostras invasivas isoladas ó o 19A é o prevalente o segundo mais frequente é o 3 e o terceiro o 6C ou seja a vacina 13 valente e a 15 valente elas teriam potencial pra eliminar esses sorotipos principais associados a meningite pneumonia invasiva e bacteremia tá é pra fechar né falando de resistência a gente acabou de publicar agora um trabalho né uma revisão sistemática de literatura sobre resistência antimicrobianos em pneumococo né avaliando um período desde 2000 ou seja 10 anos antes da introdução da vacina e de 2010 pra cá ou seja cerca de 13 anos após a introdução da vacina e pra facilitar a visualização de vocês eu transformei isso daqui em gráfico tem lá no artigo pra quem quiser ler o artigo ele é livre tá só pesquisar aí né no PubMed ou botar até mesmo no Google também o Google vai achar esse artigo é a gente consegue observar pra facilitar a identificação aqui do lado esquerdo né de cada gráfico a gente tem as amostras pré-vacina tá e do lado direito em cada gráfico as amostras pós-vacinais do período pós-vacinal pós-introdução da vacina 10 valente no Brasil então se do lado direito né a coluna verde né a cor verde ficou menor e a cor vermelha ficou maior significa que aumentou a resistência a um determinado antibiótico se pro lado direito a cor verde ficou maior significa que aumentou a sensibilidade a um determinado antibiótico tá então aqui nessa primeira imagem a gente tem amostras associadas a colonização de crianças não estavam causando doença é muito comum estar colonizado pela bactéria não se descoloniza né normalmente porque é muito comum em crianças e o que a gente observou aqui pra clindamicina aqui em primeiro aqui no gráfico o o terceiro aqui ó eritromicina tá e penicilina em caso de colonização e tetraciclina ou seja o primeiro o terceiro de cima e o primeiro e o terceiro de baixo houve aumento de amostras resistentes tá já pra cloranfenicol e pra sulfonicina metoxazol trimetoprim talvez alguns conheçam como bactrim houve aumento da barra verde aqui pós vacina ou seja aumentou a sensibilidade das amostras tá e considerando doenças né principalmente as doenças invasivas que é pra onde a gente usa de fato os antibióticos a gente consegue observar um aumento na sensibilidade a ceftrexona muito usada pra caso de meningite né e outras outras doenças invasivas não meningite e também um aumento na sensibilidade a penicilina tá e a sulfametoxazol também só pra eritromicina né e azitromicina talvez muitos conheçam aí falar já tem ouvido falar da azitromicina é que houve um aumento da resistência a eritromicina e azitromicina tem um mecanismo de ação semelhante são da mesma classe né de antibióticos tá então houve um aumento de resistência a eritromicina e consequentemente a azitromicina também tá então pra várias drogas houve aumento na sensibilidade das amostras isoladas após a vacina e pra outras houve um aumento na resistência tá mas felizmente pra várias outras drogas a gente continua com alto nível de sensibilidade tanto a levofloxacina a linesolida quinopristina da alfopristina rifampicina teletromicina ou seja as drogas mais usadas que são penicilina e septraxona pra doença a gente observou um aumento na sensibilidade e existem drogas alternativas que tem uma sensibilidade boa ainda desde antes da vacina tá pra concluir né o que a gente observou o fenômeno de substituição de sorotipos aqui no Brasil com a eliminação praticamente de todos os sorotipos presentes na vacina até escalente porém houve a emergência de sorotipos não vacinais isso por quê porque a principal vacina hoje no Brasil é a vacina que é dada de forma gratuita pelo SUS pra todas as crianças e aí emergiram sorotipos que não estão na vacina 10 valente então com destaque pro 19A pro 3 e pro 6C tá em termos de resistência a antibióticos a gente observou um aumento na sensibilidade então um bom sinal a sulfametoxazol e trimetoprim ou seja o bactrim e a cloranfenicol que é uma droga alternativa embora um pouco tóxica pra casos de meningite por exemplo as amostras de doenças pneumocócicas invasivas também se mostraram mais sensíveis a penicilina e a ceftraxona pós vacina as amostras de colonização por outro lado se mostraram menos sensíveis a penicilina isso pode ser um efeito direto do uso indiscriminado de azitromicina que frequentemente a resistência a azitromicina tá associada a resistência a penicilina como vocês podem ver aqui a multiresistência foi muito comum após a vacina o que é multiresistência? resistência a 3 ou mais antibióticos diferentes então foi muito comum a mesma amostra apresentar resistência a eritromicina clindamicina penicilina e tetraciclina isso é um sinal de alerta e pra fechar atualizar as vacinas pneumocócicas no Brasil parece ser o caminho sobretudo colocar essas vacinas mais abrangentes a 13 valente ou a 15 valente de forma universal isso é difícil de acontecer porque o Brasil comprou a tecnologia da 10 valente então é difícil de fazer essa atualização enfim mas tem que ser conversado algo nesse sentido vacinar de forma universal não só crianças também adultos sejam adultos idosos e adultos não idosos porque a gente viu um impacto importante em faixas etárias mais elevadas e pensar em novas estratégias de controle e prevenção de doenças pneumocócicas a gente está vendo bota uma vacina mais abrangente novos sorotipos emergem botou uma vacina ainda mais abrangente novos sorotipos emergiram isso vai até quando? vai ter que fazer uma vacina sem valente economicamente e imunogenicamente falando ou imunologicamente falando é inviável não tem como então a gente precisa pensar em novas estratégias de controle e prevenção das doenças pneumocócicas então eu queria agradecer aí a todo mundo a toda a equipe do laboratório está aqui o Jailton ainda na lista aqui Jailton que saiu recentemente lá do laboratório e outros alunos lá todos os colaboradores da UFRJ professora Lúcia Teixeira professora Tatiana Pinto enfim e da UF também o ERJ professora Vânia enfim é isso gente desculpa aí me alongar um pouquinho eu registro que vocês estão me ouvindo oi eu peço desculpas por estar no celular então eu não consigo ter acesso às perguntas mas o doutor Felipe está tendo acesso e o Gleit está nos bastidores para passar isso para a gente também tem perguntas Gleitson para a gente colocar tem o Fábio tem né Fábio também um amigo Fábio é uma pessoa extremamente inteligente o ideal seria se estivéssemos no país funcionando bem a vigilância notificação e prevenção é eu vou te dizer Fábio que isso não é uma exclusividade do Brasil não tá sistemas de vigilância eficientes eles obviamente não são baratos tá mas se a gente pensar nisso como investimento ele vai valer a pena porque o retorno ele é muito mais garantido do que depois você ter que tratar né então quando quando a gente tem essas informações coletadas de maneira eficiente né robusta todas as análises elas são facilitadas o que a gente precisa mostrar para um governo para convencer seja um governo em nível municipal estadual ou federal porque a gente vê isso em vários municípios às vezes municípios de renda maior per capita eles implantam para as crianças lá daquele município determinados esquemas vacinais que não estão disponíveis para o estado inteiro ou para o país inteiro né e como você consegue convencer um político né a comprar a vacina ou implementar qualquer outra política enfim pública seja vacina tratamentos e outros tipos de prevenção ou ações é mostrar que o que você vai gastar depois vai ser muito mais do que você vai gastar antes então ele tem que ver aquele gasto anterior como um investimento para evitar que ele de fato gaste muito mais lá na frente e aí quando você consegue ter os dados bem organizados né esse levantamento robusto você está lá os dados são esses aqui né e economicamente aí a gente muitas vezes cada um trabalha na sua bolha né eu sou microbiologista dentro da microbiologia eu trabalho com bactéria dentro de bactéria eu trabalho com resistência né então é cada vez uma bolha menor né dentro das bolhas maiores né e se eu não começar a conversar com o pessoal do hospital se eu não conversar com o pessoal que faz análise de impacto econômico então você pode chamar economistas para trabalhar com isso mas para poder fazer isso você precisa ter dados robustos então sem um sistema de fato de notificação é importante né e robusto fica difícil a gente implantar ou convencer os governos que isso é investimento e não gasto né mas apesar desses problemas o SINAM o Sistema de Notificação o Sistema Nacional de Agravo de Notificação ele tem dados cada vez mais robustos para essas doenças de notificação compulsória né e isso é extremamente importante para esses enfim para essas tomadas de decisão tá tem mais alguma pergunta no excelente apresentação a gente tem só elogios né eu não sei se tem pergunta mas alguma pergunta Carla você tem alguma pergunta eu queria fazer uma pergunta esses dados são passados para a Secretaria esses vocês conseguem na pesquisa os dados os dados de doenças de notificação compulsória a gente consegue acessar pelo site do Ministério da Saúde a gente vai lá no não eu diria o o do streptococcus ah do streptococcus pneumonia o que a gente faz no laboratório o que a gente faz no laboratório a gente assim a Prefeitura de Niterói ela tem um projeto um programa né relativamente inovador que é o financiamento de projetos aplicados eles chamam de edital eles tiveram edital em 2019 lançaram em 2019 ou seja pré-pandemia né de programa de desenvolvimento de projetos aplicados em diferentes setores né eu achei extremamente interessante esse projeto esse programa que financia projetos que vão ter retorno para o município para a população do município então foi integrado a UF a pesquisadores da UF do campus lá de Niterói para que recebesse financiamento público para enfim projetos então teve a Niterói saudável Niterói escolarizada e inovadora Niterói parte de urbanismo parte enfim todas as áreas né enfim importantes né prioritárias para o desenvolvimento sustentável enfim é e esses resultados eles são passados diretamente para a Prefeitura de Niterói né e esse projeto ele deve estar em fase final de conclusão enfim diferentes etapas aí cada projeto e vai ter uma reunião final para apresentar todos esses dados e implementar uma vacina no município às vezes convencer um município pode ser mais fácil do que convencer um estado inteiro e aí de repente o resultado positivo do município estimula outros municípios que vão estimular o estado e de repente estimulou todo mundo né então eu acho que esse tipo de iniciativa ela é muito bem-vinda né e cada vez mais que a gente tem dificuldade de financiamento de projetos por órgãos públicos a gente precisa ter essas alternativas então correr atrás de financiamento de iniciativa privada para fazer projetos que tenham interesse público geral né municípios enfim que recebem verbas de outras fontes né parlamentares que tem emenda parlamentar a gente sabe que o Brasil funciona a base de emenda parlamentar é uma possibilidade é o que falta pra gente o contato dessas pessoas né mas existem diferentes formas de financiamento e a gente precisa sair da caixinha e parar de depender só de FAPER isso vale pra mim mesmo tá parar de depender só de FAPER de CAP e CNPq né que enfim a gente sabe que é difícil financiamento no Brasil o dinheiro é escasso por várias razões mas a gente eu já tive por exemplo um projeto financiado por uma sociedade médica né porque o projeto era em colaboração com um reumatologista então a sociedade de reumatologia do Rio de Janeiro financiou um projeto né mas porque o médico ele era afiliado a essa sociedade e a sociedade financiou um projeto específico enfim então são diferentes possibilidades de financiamento que a gente precisa pensar né isso vale pra mim até mesmo internacional tá até mesmo financiamento internacional é interessante isso é a gente vai finalizar a live é uma pena eu gostaria muito de ficar aqui conversando quando a gente gosta de microbiologia e tem uma aula dessa a gente só quer continuar falando mas a gente tem um tempo é doutor Felipe muitíssimo obrigada pela sua aula muitíssimo pra sua participação por gentilmente ter aceitado o nosso convite estar aqui gratuitamente dando tanto compartilhando tanto conhecimento com a gente essa live pessoal fica gravada no youtube quem não assistiu quem quiser assistir novamente quem quiser enviar pra alguém pra assistir vale super a pena eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui Carla muito obrigada pela sua presença também e a gente tem uma dinâmica no micro-mail a Carla vai se despedir e o senhor finaliza a live com uma mensagem qualquer coisa um contato qualquer coisa e a todo o fã clube do doutor Felipe muito obrigada pela presença até o momento Carla por favor eu gostaria de agradecer o convite pra participar parabenizar o Felipe pela excelente aula boa noite a todos obrigado doutor Felipe você fecha a live pode deixar então agradecer novamente o convite de toda a equipe do micro-meio foi um prazer falar sobre esse tema eu vi que surgiu mais uma pergunta aqui não vou deixar sem responder então vou fechar a minha participação respondendo essa pergunta aqui da Maria Luisa ela pergunta se todas as amostras as cepas de pneumococco são enviadas ao dofluid são realizados testes adicionais sim eles fazem lá principalmente a determinação do sorotipo pela reação chamada de padrão ouro que é a relação de Kellung que é pra confirmar de fato o sorotipo e eles ainda fazem testes de sensibilidade antimicrobiano então eles têm uma caracterização não necessariamente clonal muitas vezes mas às vezes eles fazem isso também mas obrigatoriamente o que eles fazem ou frequentemente o que eles fazem é a determinação do sorotipo pela reação padrão ouro e o teste de sensibilidade antimicrobianos tá e esses dados vocês podem acessar no próprio site do Adolfo Lutz às vezes é difícil de achar o link para esse relatório específico mas um pouquinho de paciência a gente acha no YouTube e como mensagem final para todo mundo que está aqui enfim seja da área ou não seja da área vacinem-se eu acho que nos últimos anos principalmente por conta da pandemia muita gente ganhou voz e muita gente emitia opinião sem fundamento então a internet ela tem a grande vantagem de você poder ser ouvido por todo mundo que também é a sua principal desvantagem né então é importante buscar informações confiáveis enfim seja o site que for você precisa saber se o site ele é confiável né então você quer informação sobre vacina se está aprovado ou não vai na Anvisa vai no site da Anvisa aqui no Brasil ver se está aprovado lá tem toda documentação ou toda a informação essencial que a gente precisa fazer saber sobre as vacinas aprovadas tá se foi aprovada pela Anvisa é porque passou nos mais rigorosos testes que o mundo inteiro segue ou recomenda para aprovação de vacina então pode confiar é e a minha mensagem é essa a gente precisa voltar a ser um exemplo de cobertura vacinal que o Brasil sempre foi né e isso isso só é possível a partir da divulgação científica né que é o que vocês estão fazendo aqui e enfim fico novamente honrado pelo convite para poder falar um pouquinho sobre isso e para tentar passar essa mensagem para um enfim público diferente às vezes e é isso aí vacina-se muito obrigada e entrei para o fã clube também tá bom tchau 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 a todos boa noite boa noite tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri